Pensando muito em converso, boto nessas linhas Melhor do que pensar é pôr o plano em ação Porque serei criticado de qualquer jeito Então se foda o impossível é só que... Se a parada, na moral, quem diria? Você pegou a mina que todo mundo pegou um dia Ah, eu peguei na moral na improvisação No final ele, porra, PQP, já tô boladão Aí eu falei, por que isso? Ele, porra, por que que levou pro Tonto e arrastou o churinho? É pra falar, na moral, não proceder Porra, JC, essa menina dava mole pra mim e pegou você Uesshhh E a menina que você desenrolava no verso em Brasa Aquela de sexta-feira que eu levei lá pra casa Freedom, vou lá pra casa, freestalia sereno Só que ela falou que ele tem o pau pequeno Navezão, no ladrão, não! Ele tá falando várias mentiras nessa rima Se o pau tá pequeno é porque metade tá na garganta da sua prima Sua prima é gulosa, não feche com os terceiros, sua prima é gulosa, engoliu minha rola inteira. Fala, não é mei louco, na moral, se foda, tá ligado, mano, tu é espanhol. Eu vi você indo pra caça do cara numa garupa, sua rola inteira, pra enxergar essa porra tem que ter uma lupa. Entendeu, meu parceiro? Você é prazo pra caralho e faz minha pica de travesseiro. Fala, não é sério, na moral, tu é maloca, só que eu peguei a visão que tu vai pra casa do cara de meiota, tu quer andar de meiota, senta na minha piroca, tu quer andar de meiota, senta na minha piroca. Na moral, o bagulho é muito sério, na moral, vai se fulir, já tá sem chegar bolado, fazendo no meu viver. É que o bagulho é muito sério, não improvisado, mal você tá sempre, sempre tá com cara de chapado. Feio pra caralho, meu parceiro sem caô, quando você nasceu, tua mãe quase te abandonou. É bagulho meio sério, na moral, esse que eu proceder, cara feia, não é fome, cara feia, pequepia. Fala, não é meu, chegando agora, fazendo aqui o meu viver. Engraçado o que ele falou, cara feia, pequepia, só que cara horrível, meu parceiro é JC. É feio que o meu namorado, essa é treta, é mais feio que o cachorro andando de moneta. É mais feio que o cachorro andando de moneta, tá ligado, mano, que é muita treta. Bagulho é muito sério, que a rima é sem dó, tu é mais feio que bater em mãe e risco pra avó. Ah, menor, cê tá ligado, chega aqui comigo que eu gasto no improvisado. Aí, menor, cê tá ligado que eu gasto no proceder, tu é mais feio que atropelar alguém no socorrer. Eu sou resto de placenta, só que eu não sou escroto, isso eu sei quando nasceu que foi um resto de aborto.